O Santos tem esta oportunidade, Chiquinho definido, correu lateral, bateu por cobertura, Márcio foi, melhor Mauro, Zé Sérgio agora, insistindo com Márcio, Zé Sérgio, parou, olhou, bateu em Leopoldo a Euta para Mário Sérgio, deu certo, ainda passou, muito perto esta, olhou, tentou Serginho, este para Mário Sérgio, evoluiu, boa jogada de Mário Sérgio, preparou, perdeu o espaço, ainda assim mesmo, o Santos insiste com o Gersinho, levantou, Serginho vai lá, Mário Sérgio dominou, foi Mauro tirando, bateu Toninho Oliveira, passou muito perto esta, um tiro violentíssimo de Toninho Oliveira, aproveitando a sobra, bateu firme na bola, passou muito perto esta. Toninho Carlos, Dema, Mário Sérgio, boa jogada com Zé Sérgio, dominou o ponteiro, levantou, Serginho dominou, bateu, presença importante do goleiro Gilberto, quando foi marcada a posição irregular. Paulo Isidoro deixando com o Gersinho, trabalhando o ponteiro, tem dois na marcação, deixou com Paulo Isidoro, cruzou, Almir foi, Serginho, atenção, no toque o goleiro Gilberto. A bola não saiu, Mário Sérgio, atireu o goleiro, reclamam os jogadores da Portuguesa, que a bola teria saído, o Bandeirinha não marcou nada, a jogada foi considerada normal. Zé Sérgio com muita categoria, observou o lance, fez o cruzamento perfeito, a cabeçada indefensável de Mário Sérgio, abrindo a contagem no Pacaembu. Endo eram decorridos 8 minutos e 57 segundos. Período complementar de jogo, Santos 1, Portuguesa 0. Neném definido, correu, bateu com efeito, foi lá, Leis, Serginho, olha onde o Serginho está. Paulo Isidoro. Bateu de primeira, tentando o Zé Sérgio, vai brigar com Alves, na velocidade o Zé Sérgio e Alves, melhor o Zé Sérgio, ganhou o Zé Sérgio. Foi marcada a falta do Zé Sérgio? Está inconformado o jogador Zé Sérgio, ninguém entendeu nada nesta marcação. Mário Sérgio ainda. Dema, pode até bater para o gol, demorou. Moro no estouro, o Serginho sobrou, foi marcada a posição de impedimento. Estava impedido o Serginho. Marcação de Flávio Carvalho, bandeira amarela do jogo. Vejamos a Portuguesa nesse ataque. Cruzou, Mendonça. Dominou, Mirandinha, boa jogada. Pode bater para o gol, bateu. Direto passou, muito perto esta. Um tiro violentíssimo de Mirandinha. Depois de dominar a bola, não esperou a caída. Bateu firme nela, ela passou por cima do travessão. Cobrança vai ser de Zé Sérgio. Na dividida aí, Zé Sérgio melhor, Paulo Isidoro, Zé Sérgio. Vejamos. Zé Sérgio trabalhando. Marcação de Almir. Tentou sair de Almir. Bateu Zé Sérgio, a bola não saiu. Gilberto é dele. O cruzamento de Zé Sérgio para Serginho seria perfeito. Bem colocado o goleiro, Gilberto, evitando o cruzamento. Foi lá o Dema. Bateu Almir para frente. Mirandinha. Atenção, Mirandinha. Pode acontecer o gol da Portuguesa. Insistiu Mirandinha. Bateu cruzado Rodolfo Rodrigues. Não houve rebote para Marinho, que estava acompanhando a jogada. Vem a Portuguesa no contra-ataque. Com o Nenê. Tem campo o Nenê. No mano a mano aí com o Chiquinho. Entrou pelo meio, complicou. Gerson Sodré saiu bem. Ainda Gerson Sodré. Tentou a jogada individual. Mendonça agora. Pode. Entrou firme na bola, Toninho Carlos. Zé Sérgio para Serginho. E agora? De calcanhar, Serginho para Zé Sérgio. Saiu o goleiro Gilberto passando por Sercinho. Gersinho por pouco não domina a bola. Virando o jogo aqui para Mário Sérgio. De primeira para Zé Sérgio. Boa jogada de Zé Sérgio. Tem espaço aí. Zé Sérgio olhou. Fintou pela segunda vez. De pé esquerdo. Passou. Muito perto esta. Faltou sorte para Zé Sérgio. Ele fez uma jogada espetacular. Passando por Mauro. Trocou de pé. Bateu de perna esquerda. E a bola passou. Rente ao poste esquerdo. Perdendo o Santos. Mais uma grande oportunidade. E aí está o Santos no contra-ataque com Zé Sérgio. Quando termina o jogo no Pacaembu. Com a vitória do Santos pela contagem de 1 a 0. A-A-A-A-A-A-A-A-A.